Olá, bem-vindo a mais um vídeo Pimenta no Groove capítulo 11 Ritmo Linear mais Rulo Está bem legal essa aula Estarei dando dois exemplos, aplicando o ritmo linear Com aplicação do Rulo Um Groove e uma variação Antes de mais nada, não deixe de se inscrever na página Aqui no Youtube Só clicar no inscrever ou no final do vídeo vai ter um link Dê um curtir na página no facebook.com.br Gerson Lima Filho Vídeos E a partitura dessa aula você encontra no facebook Ou na descrição do vídeo aqui no Youtube Está aqui abaixo a partitura Vamos lá então Esse exemplo é bem bacana como você pode ver aí no começo Aplicado no funk, tanto nessa velocidade que eu demonstrei Como pode ser um pouco mais rápido também Fica bem interessante Vamos começar então Bom, aplicaremos um compasso 4x4 Temos 4 tempos dentro do compasso O primeiro tempo vai ser da seguinte forma Siga aí na partitura Teremos bumbo e semicolcheia E logo já vem a aplicação do Rulo Tá, no chimbal Então vai ficar Bumbo, direita e direita Esquerda e esquerda Direita e direita Ok, é um Rulo de 6 toques Ok Então vai ficar Ok Beleza O que é linear, Gerson? Ritmo linear é quando você bate uma peça de cada vez Tá, não vai rolar por exemplo Bumbo e chimbal junto Ou caixa e chimbal junto É sempre linear É uma peça de cada Ok Você não vai bater duas peças ao mesmo tempo Por isso o nome linear Tá Então o primeiro tempo vai ficar Bumbo Aí vem Seis fusas, né Que vai ficar Esse é o primeiro tempo Muito cuidado Você tem que estar com o Rulo em dia aí, né Que é Tem que estar bem preparado aí no Rulo Porque é Bumbo, direita e direita Esquerda e esquerda Direita e direita Ok, tranquilo Segundo tempo Com a mão esquerda Agora vamos ter só grupo de semicolcheia Quatro notas por tempo Então vai ficar Caixa, chimbal, chimbal Bumbo Novamente Caixa, chimbal, chimbal Bumbo Tranquilo, né Então Esse é o segundo tempo Terceiro tempo Tem uma ghost notes Uma nota fantasma Na segunda semicolcheia Com a mão esquerda Muito cuidado Vai ficar Tempo 3 Direita, esquerda Ghost, direita Bumbo Ok, ó Bem baixinho A mão esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda Direita, bumbo Cuidado pra não ficar Tá Ok, e quarto tempo Pra finalizar É um pouquinho chato Se você não tem o costume De trabalhar com a abertura de chimbal Tá Você que tá começando aí Mas vai ficar então Mas com muita paciência Você consegue Vai ficar Caixa A bolinha é acima Com a mão direita No X Vai ser a abertura Terceira semicolcheia Vamos fechar Chimbal com o pé E a abertura novamente Na quarta semicolcheia Então o quarto tempo Lentamente fica Ok Quando você vai fechar É quando você voltar de novo Pro início do tempo 1 Com o bumbo Que você vai fechar Pra começar tanto a levada Se você vai voltar na levada Que não vai ser mais linear Vai ficar Agora você vai voltar No groove Do exemplo lá no rolo Vai ficar Ok Então ó Esse é o quarto tempo Tá Estudou devagar Vamos aplicar lentamente Contando Vamos lá 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Ok Um pouco mais rápido Certo Essa na verdade É a velocidade Legal Assim pra você aplicar Esse groove Tá Beleza Groove variação Agora Aí na folhinha Vendo aí Só vai mudar O tempo 2 O tempo 2 Que fazíamos Caixa Chimbal 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 Bumbo Né Que eu expliquei Anteriormente No groove Colocaremos Caixa Cúpula Que é esse triângulo aí A abertura com a mão esquerda E bumbo Fecha no bumbo Tá Então fica Esquerda Direita Esquerda Bumbo Tá E já vem no terceiro tempo Voltando com o chimbal Com a mão direita Tá Então o 2 Pro 3 Fica 2 3 Ok Estuda bem Isso daqui Tempo 2 Caixa 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Na velocidade 1 2 3 4 Ok Então né Você pode Tanto tocar mais lento Como mais rápido Tudo depende da aplicação Beleza Bom Esse foi o Pimenta no groove Então Capítulo 11 Ritmo linear Mais rulo Dois exemplos Não deixe De Dar um gostei Aí Um like Inscreva-se Ajuda a compartilhar Pra mim poder Tá Fazendo mais material Tá Lembrando que Toda terça-feira Às 10 horas da noite Tem vídeo novo Aqui no canal Bom Espero que tenha gostado E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau